Nossa, velho, olha lá, cara Caraca, uma cidade alagada, velho E aí, galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo Voltamos aqui, galera, na nossa série de zombies Demorou um pouquinho pra sair, mas saiu Bom, se você chegou aqui e pegou o bonde andando É uma seriezinha que eu faço aqui no canal Não é muito frequente, mas sempre um ou dois vídeos na semana saia Prometo um, dois, não sei, quem sabe Dá uma olhada na playlist aí, tá no canal Ela tá até destacada aí no canal Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto Você vai entender toda a história Bom, eu tô aqui num lugar aqui de refugiados No metrô, em Los Santos, certo? E o Michael tava sumido A gente encontrou ele aqui, eu tive que deixar algumas armas aqui pro pessoal Por ter resgatado, né? Por gratidão, por ter resgatado aí o Michael E agora só tem uns pistolas, mano Seguinte, galera Eu acho que o carro tá lá fora É, a gente vai sair aí Vai tentar lutear Vai tentar pegar alimentos Eu tô pensando em pescar Tô pensando em pescar É, comer um peixinho Em meio ao apocalipse zumbi, moleque É isso mesmo Bom, vamos ver como é que tá lá fora Tá muito frio, galera Tá muito frio Tá muito frio mesmo, mano Já tava desde o início da série frio Mas eu acho que a neve Acho que a neve chegou Bora, Michael Bora E o bagulho tá louco, mano Bom, eu não sei qual é o horário Deixa eu ver aqui Ó, é 19h26, galera Já vai começar a vir os zumbis Aqueles zumbis chatos Que vem correndo que nem um maluco Um retardado Mas a gente tá preparado pra... Aqui tá fechado, mano Aqui tá aberto A gente tá preparado pra... Pra bater neles Olha só, mano Destruição Bom, como o Michael é meio burro Vai ser difícil passar ele ali Mas qualquer coisa eu tiro ele Vamos na moralzinha aqui Porque pode ter os caras, né, mano Ó, realmente Você vê que tá... Ih, tá nevando, maluco Ih, ó o zumbi Vem, Michael Olha o zumbi ali, moleque Bom, pelo menos agora eu tenho uma arma silenciada, né Que eu peguei lá no iate Ah, o iate, não sei o que... Que parada é essa Ah, maluco, na moral Vou subir aqui Vem, Michael Ai, fa... Ah, mano Aí, lascou O que adianta eu ter um silenciador e ele não Vai fazer o quê? Michael é atirador de elite Bom, vamos... Bora, 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 cabaço Nossa Caraca, tem que subir pra cacete aqui Olha, esse moleque de neve aqui Quem fez? Não entendi Nossa, tinha uma atrás de mim, mano Vem, 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 vem Eu acho que o... Cara, que milagre o meu carro não sumir, velho Sempre some Sempre desaparece Alguém vem, leva ele embora Toma E se você não tiver estragado, né Vambora, Michael Vambora que a gente vai Cara, ó Tá aparecendo ali que tem um drop Onde que tá esse drop, mano? Eu acho que eu vou lá Eu vou lá pegar esse drop, galera Eu vou me arriscar, mano Vou me arriscar Tem uns drops É... Na cidade Que, às vezes, tem armas Que são de rebeldes Mas... Tem que disputar essa parada, mano O Michael é boladão, né Cara, esse carro aqui tá arrumadinho Não sei como Ó, aqui tem uma base de refugiado, então Nossa Sempre quando eu precisar Eu posso vir aqui Tá fechado, né Bora lá Vamos ver se a gente pega aquele drop E a gente pode ir lá tentar Pescar alguma coisa, galera Que é um lugar mais tranquilo Pra... Pra comer Já pode até fazer uma fogueirinha Aí, ó Bora lá, bora lá Chega atropelando Nossa Nossa Furou meu pneu Lascou Nossa Olha aquele... Maluco O que os caras fizeram com o meu carro Ah, mas não vai ficar assim Caraca Maluco Ai Caraca Olha quanto tiro eu tomei, mano Foi o vejado Nossa, mano E agora Eles tão atirando Ai Tira, Michael Eu não tô vendo nada, velho Os caras tem arma pesada, velho Cara, se eu passar ali eu vou morrer Eu tô ligado Nem adianta eu tentar Olha a situação do meu carro, mano Cara, eu tava com o carro... Caraca, ficou muito escuro Eu tava com o carro legalzinho, mano Eu tomei tiro, velho Os caras não erram Atira, mano Atira nele, Michael Parece que ele tá de 12 Acho que foi Acho que foi Acho que foi Os caras não erram tiro, maluco Ai, 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 ai Onde é que ele tá? Vou pegar a cover aqui Acho que ele morreu, galera Pegamos a arma, mano Eu acho Vou dar uma luteada nele aqui Eu não sei como é que pega esse negócio aqui, mano Sério mesmo Fica o bagulhinho amarelo Ó, nossa Os pneus são furados, velho Eu tô vendo Um carro... Um carro ali Galera, é o seguinte Vamos pro objetivo Cara Meu carro tá na merda agora, mano Olha isso, cara Olha só a situação do carro Tô sem... Nossa, tô sem duas rodas Entra aí, Michael Olha a situação do meu carro, mano Caraca, lascou Era rebelde, velho Era rebelde Eu vou pegar o carro deles Já era, mano Olha aí, vacilão Entra, Michael Entra Era um só, parece Bom Cara, aquele carro era muito bom, mano Acabei perdendo Seguinte, galera Vamos lá Piscar, velho Já tá... De noite aqui Tem um zumbi ali Até que aqui não tem muito zumbi, ó Até que não tem muito zumbi aqui Vou tentar vir pra cá, ó Bora lá Caraca, moleque Ele deu um tiro no maluco Eu nem vi se eu... Se eu peguei mais arma, mano Não vi, não vi Eu vou um pouquinho mais longe assim, galera Por conta de... Rebelde Você viu que a gente tava atirando ali Você tá atirando em quem, maluco? Você viu que a gente tava atirando ali E... Apareceu o Rebeldes, mano Apareceu o Rebeldes Eu quase morri, velho Eu quase morri pros caras do drop Então, bora lá Bora pro... Bora lá pro... Bora lá pro... Pro ponto onde eu marquei Porque lá a gente já fica de boa, mano Não sei quanto que esse carro tem de gasolina Vou olhar aqui Caraca, tá com o tanque cheio, maluco Tá com o tanque cheio Tem que preservar esse... Eita! Caraca, eu não fui olhar pra trás Apareceu o zumbi Que doideira, maluco Ó, a gente pode esquecer que a gente tem a prisão, né, mano O chop tá lá Tem que voltar lá, mano Tem que voltar lá Meu Deus do céu, Berger Que loucura Tá longe ainda O Mike sai atirando em geral, velho É doidaço Ó, a gente vai ter que entrar aqui, ó Ali na frente Já que eu tô pensando em cortar o caminho aqui, ó Cortar o caminho Eu acho que pra cá, galera Não vai ter zumbi, tá ligado? Ou vai, né? Que isso, cara? Você tá vendo... Nossa, tem zumbi pra cacete aqui, velho Eita! Olha a quantidade Você viu a quantidade, mano? Caraca, eu tenho que parar de atropelar zumbi, velho Esse carro aqui vai... Nossa, mano Esse carro aqui vai estragar, velho Para de atirar, cabaço Bora lá, a gente tem que pegar aqui a lateral, mano Bora, Mike, vai Malouco, tá muito frio, mano Vem, 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 vem Vai ser difícil aquele carro Vai estar ali novamente Eu achei que aqui não tinha zumbi Mas aqui é o laboratório, velho Depois, galera Se vocês quiserem Eu faço algum vídeo entrando lá No laboratório Esse laboratório deve ter alguma coisa a ver com esse... Esse apocalipse zumbi, mano Com certeza Ó, é aqui mesmo, hein Ó, o Michael tá vindo Bora, Michael Eu tô escutando Vem, 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 vem Isso, cara Ó, chegamos a um ponto aqui Nossa, velho Olha lá, cara Caraca Uma cidade alagada, velho Caraca, moleque Olha isso Será que tem sobreviventes lá, mano? Olha lá, galera Caraca, moleque Caraca, moleque Que bagulho louco Galera Seguinte Eu não quero que os vídeos Fiquem muito grandes, tá? Eu quero que ele fique com 15 minutos 20 minutos Ou é zoado Eu acho que é zoado Eu não sei Esse vídeo vai ficar por aqui Vocês estão vendo que tem uma cidade alagada ali, ó Tá vendo lá, ó Abandonada, alagada, não sei Cara, que lugar sinistro, mano Eu vou tentar arrumar um barco Se eu procurar por aqui, acho que eu consigo E no próximo vídeo A gente faz o vídeo pescando E Explorando ali Aquela cidade, mano Ó, vou vir um pouquinho mais pra cá Eu tenho que tentar achar um barco, mano E aí a gente pesca lá Ver se tem sobreviventes E a gente pode tentar explorar lá, ó Olha lá a cidade Tá vendo? Ó, tá alagada, véi Bom, que essa catástrofe aí Que aconteceu Provavelmente Essa cidade aqui Foi dizimada, mano Olha lá, véi Que louco Então o próximo vídeo vai ser a gente pescando E explorando Essa cidade Bom, não esquece de deixar o seu like aí Você que curte a série Se você tá aqui pela primeira vez Ver os outros vídeos Tem alguma coisa ali embaixo? Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vai E É nóis, fica ligado aí Talvez Domingo eu traga outro vídeo Eu gosto de trazer no domingo, mano Eu tenho mais disposição pra gravar Talvez no domingo eu traga um próximo vídeo Cadê o Michael? Deixa eu ver se você encontra um barco aqui, véi Olha, tem uma cabana aqui, ó Tem uns carros, mano Provavelmente aqui deve... Ó, provavelmente aqui deve ter um barco, galera Olha lá a cidade lá, ó Abandonada Provavelmente aqui vai ter um barco, véi Olha lá, cara Que louco, mano Que louco, véi Aí, ó Prova... Bom, a gente vai pegar o barco E vamos... Vamos... Vamos explorar no próximo vídeo A cidade fantasma Parece ser uma cidade fantasma, mano Bagulho simplesmente insano Bom Tamo junto É nóis Valeu Cadê o Michael? Vem cá, cabaço Fui! Tchau